Música Taupe galera, Douglas Palatinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja tudo bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Cara, acabei de gravar, acabei de gravar o vídeo monstruoso aqui de farm, tá galera? Beleza? Muito legal, já acompanho o vídeo anterior aí, certo? E hoje eu vou mostrar para vocês aqui galera, como que faz para evoluir a camp, isso mesmo A camp ela está aí galera, no level 2, a gente vai passar para o level 3 agora e vai liberar novos recursos, tá? Entra aí galera, no acampamento aí, Bullet Dark, a gente está jogando todos os dias aí, evoluindo constantemente Atualmente nesse vídeo estamos com 16 pessoas jogando aqui no servidor, tá? Tem alguns online, grande casquinha, tá? Pessoal aí, tá? Tem uma galera aí que ela não está entrando aí por conta de alguns problemas aí, mas vai voltar, né? O grande Gu aí, tá galera? Vai voltar aí, tudo bem? Beleza? Grande salva geral aí E outra novidade, tá mano? Eu consegui a parceria com o jogo, que nem eu tinha mencionado para vocês galera Beleza? Porém agora eu ganhei uns itens mano, de parceria, tá velho? Eu vou pegar aqui agora, deixa eu pegar isso daqui, que isso aqui não Olha isso daqui galera, estimado criador, né? Olha lá, algumas recompensas mensais para criadores Cara, isso eu gostei pra caramba, tá? 3K de MC, mano Eu estou me sentindo muito importante com isso aqui, tá galera? Beleza? 3K veio ali agora Olha isso daqui também, uma skin, tá? Uma skin nova galera Uma skin, tá? Muito boa Também veio um título aí galera Título de criador do Undown, tá? Caraca mano, isso aqui foi sensacional Esse aqui é dos cachorros, tá? Vamos reclamar tudo isso daqui galera Mano, eu achei insano isso daqui na hora que eu vi Vamos ver o roupeiro aqui galera, tá? Então, e não é temporário não, ó Não é temporário não, ó Olha aí, ó Beleza? A skin nova aí, tá? Da hora, cara Eu gostei do sapato, tá? Eu gostei do sapato, tá galera? Bacana, só não gostei muito dessa cor chamativa Tá? O vermelho poderia ser toda preta Mas ficou muito legal A gente ganhou um pouquinho mais de carisma ali também, hein? Beleza? Ó, certo? Será que dá pra colocar peça por peça? Deixa eu dar uma analisada aqui, ó Não, não dá pra colocar peça por peça, né? Caraca, mas insano Curti pra caramba isso daqui, tá galera? Esse traje aí, ó E agora vamos ver o título Cadê o título? O título a gente vai colocar ele É... Aqui, esqueci, cara Deixa eu procurar ele aqui, tá galera? É pra falar a verdade Ah, esse aqui que a gente ganhou também da caixa, tá? Quando você... Opa, deixa eu usar o título aqui primeiro, tá? Ó lá Título desbloqueado Eita, pega a doideira E agora isso aqui, ó Pacote surpresa de compra grupal Caraca, olha o tanto de recompensa Galera do céu Tô me sentindo rico aqui, rapaz O que é isso aqui? Aprender, tá? Aprende sim Tá? Não aprendeu ainda por quê, rapaz? Né, caderno? Beleza? Olha isso... Mano, até... É... Isso aqui, ó Cadê? É... Benefícios, né? Benefícios Tem um Braganets aqui que você comprava Ah, e tem um código, tá galera? Só comenta o código em bullet P-U-L-L-E-T Pra você ganhar aí recompensas Já tem vídeo no canal ensinando sobre esse código, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui, ó KT, KT, KT Programa Compra grupal Tá vendo? Eu comprei esse daqui, ó Cadê? Eu comprei esse daqui, ó Pra liberar o chat, tá? E olha aí, tá? É... Peguei todas as recompensas Coisa boa, tá? Cheguei essas recompensas aqui E no final eu ganhei isso tudo Cara, tô me sentindo rico aqui agora, tá? Tem essa monte de coisa aqui Deixa eu ver se eu caço aqui o título aqui, galera Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui Aprendiz Vamos ver aonde que tá Deixa eu procurar o título aqui, tá galera? Aqui, galera Achei, mano O que que ele... Ó Se obtém por participar em eventos de criador Ah, é válido por 30 dias, tá? Beleza? Não tem atributos nenhum, tá galera? Beleza? Eu tô utilizando ali Eu tô com mais 6% de dano, tá? Porém, esse daqui, ó Equipar aparência, tá? Ei! Eita nóis Eu perdi um pouquinho aqui, tá? Perdi um pouquinho aqui Deixa eu ver Mas não tem problema não Ficou bem bacana, tá galera? Gostei disso aqui A data de nascimento também Olha como é que ficou Bonitinho, né? O personagem Eita nóis Caraca Mano, o vídeo hoje foi pra falar Sobre a evolução do camp Acabei Título Obtido Criador de conteúdo Muito bom Muito bom mesmo Caraca, que legal Tá, galera? Tamo junto, hein? Beleza? Ó Vamos lá agora ver esse camping Aqui Vamos evoluir Logo essa arpega Rapaz Tá Eita nóis Eu vou evoluir Logo essa arpega Tá E a camping Vamos ver os Vamos ver os materiais Pra liberar Antes de ver os materiais Deixa eu mostrar isso aqui Pra vocês, ó É Comida Vamos ver o que vai liberar mais aqui Tá vendo? O material que a gente tem Tá? O jeito que tá Agora vamos lá Vamos evoluir pra ver Se vai melhorar alguma coisa ali Melhorar edifícios Tá Melhorado Para o level 3 Nossa 170 Tá Agora vai precisar Mas agora a gente consegue Tá Praticamente o servidor Ele tava fechado Nossa Que coisa Servidor tava fechado Né galera Beleza? E E não dava pra fazer muita coisa Agora o camping no level 3 Dá pra gente poder tá evoluindo Nas outras coisas Tá vendo? Agora vai ter que evoluir Beleza? Quando Essa daqui ó Comedor Eu esqueci Tá Tem que Agora tem os pontos Mas agora vai mais fácil Tá? Pra gente poder tá evoluindo Isso daqui Tá? Ó E ilha Deixa eu ver isso aqui Estação A gente tem que melhorar Porque vai vir mais coisas Aqui Agora Tá? Beleza? E desse jeito Assim Ó Cadê esse aqui ó Comedor Cadê a comedora Câmera 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 Vai liberar isso aqui também Tá? Câmera level 3 A gente não tem a 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 Tá Tá? Tá? Deixa eu ver Isso daqui também Montanha russa Tá? Ah Vai liberar Todos esses Bragnets Aqui Tá Olha isso Daí ó Outra coisa que vai liberar Isso aqui é o carrocão Vou mostrar pra vocês ali Agora liberou também essa aqui Level 4, essa aqui Level 6, tá? Liberou só essas áreas, só tem essas áreas aqui ainda Tá? Deixa eu ver quem tá aqui Quem tá morando, só a Vivinha tá morando na praia Tá? Aqui tá morando Tá morando Ó, no geral foi pra cá, hein? Gostaram mais Dessa área aqui, ó, o Vords Né? O William Berg, Stair, Nildo Tá? Caraca, gostaram Aqui é onde eu tô também, não é? Distrito 1, cadê? Beleza Cadê eu, galera? Eu tô aqui, ó, tô no 2 Tá? Ah, acho que eu tô ali Beleza? E aqui Deixa eu ver, aqui veio só A Iowa, só tá a Iowa lá, só Vem aqui, mano, vem cá Entra no acampamento aí, pega uma casa Eita, galera, vamos que vamos Tá? Aê, garoto Acampamento do Level 3, agora Vamos precisar tá evoluindo isso Ah, sucesso, beleza Precisa agora, deixa eu só ver isso aqui Acampamento Precisa tá evoluindo agora Essas pegas aqui Ah, caralho Muito bom, tá, galera? Agora só precisa tá juntando Os recursos aqui Agora pra tá passando tudo Para o Level 3, tá? Tá? Ó, câmara Treinamento aqui Tudo mais, ó, beleza? Pra poder tá liberando Novos recursos aí Beleza? Cara, da hora Skinzone aí Mostra, tá? Cara, bacana mesmo Tô curtindo pra caramba O game, tá? Beleza? Eu já mostrei isso aqui Pra vocês Acho que foi no vídeo anterior Que eu mostrei Deixa eu ver a base Como é que tá? Faltam 40 minutos ainda Beleza? Então tá aí Espero que você tenha curtido O conteúdo aí Se curtiu Deixa o seu likezão Não vai embora Com o likezão não Que isso fortalece O canal Demais Beleza? Obrigadão pela sua presença Aí no canal Grande abraço E... Fui! Link do grupo Na descrição So...